O Brasil deve encerrar o ano com o crescimento da economia. A projeção é do Ministério da Fazenda, que divulgou nesta quarta-feira a grade de parâmetros macroeconômicos, ou seja, a projeção de crescimento da economia para 2017. A estimativa é que o produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, cresça 0,5% este ano. O que realmente faz efeito, o que dá a sensação de se a economia está crescendo bem ou não, é esse crescimento aqui. Você está vindo de uma base muito baixa. A distância entre essa barra e essa barra é os 2,7. Então esse é o crescimento que vai acontecer, de fato, durante o ano de 2017. A desalavancagem das empresas, que é a capacidade de pagar dívidas, foi maior no segundo semestre de 2016 que o esperado. E o processo deve seguir acelerado, segundo o Ministério da Fazenda. O endividamento das famílias também diminuiu ao longo do ano passado. A projeção do governo é que a recuperação da economia deve ser mais rápida a partir de agora. A normalidade, atualmente, a gente está vendo como 2,5. Esse é o cenário de crescimento de normalidade. Por isso que o 2018 está em 2,5. A gente está vendo cenários melhores, não só para 2017, mas para 2018 é mais expressiva ainda essa simetria.